De volta com o TVC agora, neste quadro Pulseira de Prata, agradecendo sempre a sua companhia. Vamos aí aos fatos, às ocorrências policiais. Um homem de 66 anos, que trabalhava em uma fazenda no carregamento de feno em caminhões para alimentação de gado, acabou sofrendo um acidente e não resistiu aos ferimentos causados pelo fardo de feno que caiu sobre ele. Veja só, ele foi a óbito. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas, que conta mais detalhes deste acidente. Né, Alfredo? Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Infelizmente, um trágico acidente de trabalho que tirou a vida desse trabalhador. 66 anos, já podia estar gozando da aposentadoria, mas para poder tirar o sustento da casa, estava ainda trabalhando, estava em uma fazenda na região de Água Clara, quando acabou sofrendo esse acidente de trabalho ontem, no final da manhã. Ele estava na companhia de mais outros dois colaboradores e o proprietário dessa fazenda, quando no carregamento desses fardos de feno em um caminhão, um desses fardos acabou caindo sobre ele e ele acabou tendo ali fraturas toráxicas, entre outros. O fardo de feno, que pesa aproximadamente 200 quilos, não teve como ali se desvincelhar. Ele acabou sendo prensado por esse fardo de feno. Os colaboradores precisaram usar maquinário para retirar esse fardo de feno de cima desse trabalhador, que foi levado às pressas para o Hospital de Água Clara, aonde ele foi entubado e trazido em estado gravíssimo para Três Lagoas. Deu entrada no início da tarde no Hospital Auxiliadora, mas não resistiu e foi a óbito. Assim que confirmado o óbito, a polícia militar foi informada e a polícia civil, que já abriu o inquérito. O proprietário da fazenda foi chamado para prestar esclarecimento, relatou que estava na hora do incidente, mas não teria presenciado, pois estava do outro lado do caminhão. Os dois colegas que estavam ao lado da vítima relatou como teria ocorrido esse acidente e o caso foi anexado na Polícia Civil de Três Lagoas e compartilhado com a Polícia Civil de Água Clara, que vai investigar o caso também. Como a morte ocorreu aqui e o acidente lá, ambas as delegacias irão compartilhar as informações durante esse inquérito investigativo. Infelizmente, um pai de família, um trabalhador, que perdeu a vida enquanto ganhava o suado pão de cada dia. E o que vai ser? Obrigada. Obrigado. Obrigado.